Don't 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 Tava que não parei escutando a questão Don't 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 A joieira se vai falar e eu faço um bom catmata Don't 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 Tava que não parei escutando a questão Don't 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 A joieira se vai falar e eu faço um bom catmata Bye×4 A joieira se vai falar e eu faço um bom catmata belum Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.